afro saudações a todos os irmãos no continente na diaifora bomba repórteres de rua mano cacembele marcos cacembele e oswaldo carrole começaram começamos no bomba repórteres de rua para quem vem nos acompanhando ao longo desses anos todos nós começávamos a abrir bomba repórteres de rua não era isso essa era a forma mais pronto agora nós somos repórteres das famílias para a estruturação a libertação a emancipação dos povos africanos então sabemos que a família como é que a família boa é a essa a família e aí e aí e aí e aí e aí então nós começamos com bomba repórteres de rua naquela altura nós estamos aqui estamos aqui é tema para hoje e bom confidente eu vejo muitos casais que tem confidentes quer Quer dizer, a união não lhes tornou confidentes, eles têm um confidente, ela tem o confidente ou a confidente, ele também tem um confidente ou confidente, ou licinha, né? Ele é a licinha. E pronto, eu quando, antes de, antes de, antes de namorar, inclusive, dar um beijo na tema, nós estávamos a dialogar, né? O diálogo é fundamental, né? E eu perguntava, qual é a importância de um amigo, de uma amiga numa relação de dois? Ou seja, qual é a necessidade de uma terceira pessoa? Qual é a necessidade de uma terceira pessoa numa relação? A necessidade de uma terceira pessoa. Ou seja, eu perguntava, me dá exemplos, me dá exemplos concretos. O que que se fala com o marido, o namorado, que não se fala, por exemplo, com o amigo? E o que que se fala com o amigo? Exemplos concretos de diálogo, assim, tipo, essa conversa é pra falar com o amigo, e essa conversa é pra falar com, ou esse diálogo é pra ter com a namorada, com o namorado, com a mulher, tá vendo, né? Então, eu vou perguntar, qual é, me explica a necessidade, a única coisa que eu tô vendo, que eu não posso conversar com a minha esposa, que eu tô vendo, que eu sempre vi. Epa, é só ser assim, tipo, é, aquela, porra, ué, porra, me encontrei com aquela minha ex-dama, porra, sabe, aquela que foi minha ex-dama, né, porra, e a porra, não sei o que, porra, ela também, porra, porque me encontrou lá no salo, não sei o que, se encontramos, não sei o que, no São Paulo, não sei o que. Então, nos encontramos, e a porra, agora tem, porra, conheci uma dama, quando tava vir, deu uma boleia aqui no do que, não sei o que, ela conhecia, ela chama-se, não sei o que, vive no bloco X, vive no quilamba, vive, não sei o que, e a porra, ontem fomos o que, a instante, e a porra, operamos um boi de dama, não sei o que, e a porra, agora tô a pensar, não sei o que. Agora, não sei o que, tô a pensar, quer dizer, essas são as únicas, as únicas coisas, que tipo, eu vou falar com um amigo, ou com uma amiga, que eu não consigo chegar na telma e lhe dizer, por exemplo, se eu encontrei com a minha, ei, porra, tá muito boa, até combinamos mais um pelo, não sei o que, quer dizer. Essas são as coisas, o tudo restante, eu posso, posso abordar com a minha esposa, os meus sonhos, as minhas perspectivas, as minhas frustrações, e não sei o que, tudo isso. Por isso é que nós somos um casal, é pra nos tornarmos os melhores amigos. Se não for pra sermos amigos, então não adianta. Quer dizer, se formos pra ser íntimo, depois você começar a me faltar com respeito, não haver transparência, quer dizer, você quer edificar uma coisa fora de mim, tem mais outros segredos, tem mais outros segredos, tem mais outras coisas além de mim, ou estás a construir, ou estás a esconder salário, ou estás a esconder o bisno que fizeste, ou não sei o que, ou estás a construir ali, não quer dar, não quer dar, nunca dar a conhecer, não sei o que, quer dizer, então não há, não há, não há confiança, e sem confiança a relação não existe, o amor não resiste, né? Mas é isso, e eu vejo muitas mulheres, até, que vivem maritalmente, a dizer assim, ah, parabéns, é, minha confidente, minha amiga de luxo, o amor, mas, é, é, essa confidência, o que é que tu, tens a dizer, epa, eu não sei se, epa, se fiz muitas confusões, é, só pra tentar te fazer, compreender, se é todas as confusões, que, eu não sei se, fiz muitas confusões, mas pronto, é o que ele, é o que nós ouvimos também, tá, vem um pouquinho lá, que a sua juventude fala, e não sei, Confidências, sim, as confidências, o que é que é isso, então, e a, epa, tem uma esposa, tem um esposo, tem um namorado, depois mais, confidente, Uma, 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 uma questão, que devemos é, ah, deixar de sermos hipócritas, né, porque, ah, nós temos é que ser, ah, sérios, Porque, ah, porque, ah, relação, questão familiar, não é pra brincar, ah, é, é, é uma questão séria, ah, temos que, ah, pensar antes de reagir, Ah, 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 temos que pensar antes de reagir, né, temos que analisar, temos que estar ciente do que, ah, queremos, ah, fazer, ah, 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 dos passos que queremos dar, ah, ah, então, é uma questão da gente ser verdadeiro connosco mesmo, porque Devemos procurar a amizade na nossa companheira, ah, ah, porque é o que nós devemos fazer, porque, senão, não tem como. não tem como a gente resistir, porque aí estaríamos a nos mentir a nós mesmos, né? Aceitar algo que não existe quer dizer, estou só mesmo nessa relação como algo que é só para manter a figura porque é isso que eu disse no princípio quando você finge, estás a ser hipócrita, isso é hipocrisia nós não gostamos de ser verdadeiros conosco mesmo falar de nós mesmos dialogarmos seriamente, não gastarmos energia vital porque diálogo devemos prestarmos atenção, devemos ter uma das maiores virtudes que é a virtude de ouvir devemos ouvir uns aos outros e entender porque fazer uma análise naquilo que ouvimos para fazermos o discernimento é muito importante porque senão estaríamos a gastar energia vital à toa então não devemos estar a desgastar energia abalte abalteu energia desnecessária não devemos devemos nos valorizar prestar atenção no diálogo porque diálogo é construtivo é troca de ideias positivas que eu aprenda lição que eu possa levar para a vida porque senão não adianta vamos estar aí a viver na mesmice sempre a mesma coisa ajuntamentos de pessoas ficarmos a fingir que somos família afinal não nos conhecemos mas vivemos juntos mais de 10 anos uma década outros 3 anos 5 anos mas não está a dizer que vamos nos conhecer a 100% mas está a dizer mas quem não é leal para a sua família quem não é fio não é fio para ninguém porque se a mulher que você dorme com ele e na máfia nas máfias existem muito isso se você não é leal para a sua família então não é leal para ninguém mesmo é claro é que eu disse não devemos brincar com o núcleo fundamental que são as famílias as famílias é a base de tudo porque se nós queremos construir uma nação devemos é velar pelas famílias devemos é investir mais nas famílias então o nosso maior investimento deve ser as famílias então é nas famílias onde que se constrói as nações as nações mas então queres tu dizer que alguém que não dedica o seu tempo o seu tempo maior parte do seu tempo não é um homem de verdade um homem que não não dedica a maior parte do seu tempo para a sua família não não é um homem de verdade não é não é um homem de verdade mas é assim confidentes as mulheres gostam as mulheres gostam muito também confidentes mas eu só não entendo aí confidente confidente o que meu Deus alguma coisa está errada aí algo falhou algo está errado aí porque porque é isso que eu disse não é porque vamos nos isolar porque não podemos ir dialogar com outras pessoas pode mas temos que procurar amizade no nosso mas calma mano Marcos confidente alguma coisa está errada aí alguma coisa de errado o que que confidencia o que que é segredo que você vai pegar tirar da tua casa quer dizer vocês estão a viver mas tipo tuos sonhos tuas perspetivas as tantas vocês não se confiam quer dizer cada um está a edificar o seu lar ou cada um está a edificar as suas coisas quer dizer eu tenho as minhas coisas que sejam elas tipo estou a edificar estou a construir as minhas coisas e você também está a construir as tuas coisas ou então você faz as tuas besteiras ou também tem as minhas besteiras ou as minhas besteiras do passado ou as minhas besteiras que eu ainda faço confidencia-se o que o que que é confidencia o que que você está a sentir o que que você quer dizer o confidencia é onde você vai levar as tuas angústias as tuas vitórias agora 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 conseguiu uma lirada no serviço agora subiu no sítio já sei minha confidencia te conto sempre toda a minha vida o problema é que nós estamos a banalizar os conceitos familiares família família é a base de qualquer nação não podemos brincar com família com conceito familiar porque estaríamos a destruir a nação porque uma nação constrói-se com famílias sólidas com famílias estruturadas onde as famílias cultivam os bons valores onde a base é o diálogo um diálogo construtivo a partilha um diálogo aberto o exercício da paternidade onde existe transparência onde existe empatia onde existe afeto que é isso aí que precisamos é o mais importante sim mas naquela hora estava algo de errado conf a confidência então o confidência ou a confidência a mulher que tem a comadre dele que é minha confidência minha confidência o que que se passa o que é confidenciar que não pode confidenciar com o seu seu esposo esse papel está sendo atribuído a terceiro será que não pode não tem alguém ali do outro lado que pode fazer isto o que que anda se confidenciar pergunta existem coisas de errado que se costuma se fazer a praticar há segredo que as pessoas querem guardar com sete chaves querem guardar todo o curso não querem que obrigado mano que as pessoas saibam então precisamente quando são coisas maldosas quando são coisas que ferem a sua dignidade a sua honra porque o pior segredo é quando você tem medo que esse segredo seja revelado então é um segredo que fere com a tua dignidade e a tua honra e esse é o segredo mais feio que existe quando você guarda algo que sabes que não devias ter como segredo porque é algo que não nos faz bem sim vai nos angustiar vai viver angustiado vai viver sobre espécies sobre chantagem não pode se encontrar com o fulano a fulana que sabe um segredo da minha vida será que ela vai falar nada melhor será que nem tudo vamos poder dizer tudo o que pensamos mas com o nosso parceiro a nossa parceira devemos procurar amizade devemos procurar dialogar desabafar alguns do curso falam até com os filhos podemos falar de nós mesmos se quisermos dar o exemplo do nosso passado das coisas que você escolheu que você dorme ao lado dela acorda acorda com ela come com ela que você então deve procurar dialogar deve procurar ter mais afeto cultivar os bons valores porque a família tem os bons valores e tem que cultivar tudo que não se cultiva morre tem que renovar o princípio também muitas das vezes o problema é a base a base que foi construída esses tal ajuntamentos ajuntamentos familiares que não são famílias ajuntamentos mas ainda assim tudo dá para ser reconstruído sim muitas das vezes foi a corrupção os irmãos como ser como ser sustentadores os que bancam e as mulheres como a rainha das colocas está vendo mas ainda assim dá para recomeçar dá para reconstruir se as ambas as partes quiserem pensarem como um mundo que é respeito partilha eu sou porque nós somos cortesia eu existo porque tu existes cortesia respeito eu sou porque nós somos partilha exercício da humanidade exercitar a humanidade porque se nós não nos basearmos no respeito porque respeito é a base de tudo sim é a base da harmonia é a base da harmonia da transparência temos que nos basear no respeito e na igualdade saber que mas o respeito é mesmo já é igualdade você é a base de tudo isso é o meu espelho ela também sente dor fica cansada e o amar o próximo é mesmo essa pessoa amar o próximo não fazer aquilo que não gostarias que te fizessem toda vez é aquilo você está ali o próximo é ela é ele não é isso certo devemos devemos nos despadronizar de padrões que só nos levam à ruína de padrões dizeste que o problema do preto é que são traidores e indisciplinados tem que deixar de ser traidores certo certo senão não vamos poder também avançar dar a verdadeira independência para a África então tem que haver disciplina tem que haver disciplina e organização temos que deixar de ser traidores hipócritas sobretudo porque é isso que nós estamos a dizer a nível das famílias o hipócrata mesmo é o traidor porque o traidor finge por isso depois ele trai ele finge que é teu amigo ele finge que é teu irmão mas na verdade é tudo como se fosse alguém que está aí para te espiar para te vigiar então então nós temos nós temos seres reptilianos seres maldosos na forma humana eles são só estão na forma humana eles não são humanos e eles aproveitam melhor que estão na forma humana camuflada para virem tentar fingir uma humanidade quer dizer que aqui ninguém nos conhece ninguém conhece quem é quem ninguém conhece quem é quem porque todos nós estamos na forma humana mas nem todos são humanos porque a tua humanidade deve ser verificada com a tua família se você não é honesto a nível da tua família não vai ser honesto a nível da gestão da comunidade da nação não vai ser se você não é transparente a nível da tua família não vai ser a nível da nação se você tira do teu orçamento familiar do orçamento do vosso até não é teu porque você é teu uma família já não existe lá é o Ubuntu do vosso orçamento familiar você tira para investir em promiscuidades bebedeiras e tudo mais você quando tiver na direção da nação você vai não acredito que vais tirar do teu bolso do teu salário vais tirar do cofre com o cofre ali vais tirar do cofre para poder colocar nessas promiscuidades nessas imoralidades nessas insanidades que vai roubar que vai roubar primeiro o que primeiro vai afetar a honra e a dignidade sobretudo das mulheres que esses roubos quem que sofre a honra da mulher a dignidade da mulher é afetada quando há miséria quando não sei o que quando há muito entretenimento quando há alienação né também só deixa perder-se por falta de conhecimento porque alguém que tem uma educação com uma base sólida e bem estruturada que sabe que a base fundamental o incorrompível é a tua dignidade e a tua honra é o que deves preservar com unhas e dente até com a tua própria vida não deixares que ninguém manche para a tua honra ou que tua dignidade ou que manche a tua dignidade ou que vendas a tua dignidade não podes essa é a base da educação de um ser humano quando já se corrompe mas é há uma dica para fechar mesmo já porque o que há de mais íntimo no ser humano é o seu corpo né é o seu corpo então se você partilha o corpo se você partilha o corpo o homem com a mulher a mulher com o homem porque que não partilha um telefone acho que telefone seria a coisa mais barata se você partilha o meu corpo que o mais íntimo tem é um objeto um material que você não pode partilhar o que tem nesse material na verdade o material na verdade quando as pessoas querem se unir se unificar não se entregam no total não se entregam a 100% não há foco entregam se pela metade quer dizer estão com um pé à frente outro pé atrás por isso é que não são completos por quê porque é por metade por quê porque ele ele ou ela diz não epá vou tentar lhe mostrar que eu quero alguma coisa mas que há separação há limites quer dizer doto o meu corpo mas o meu telefone que é um objeto não mas por uma questão de que que ela também tem outras vivências quer dizer que você se aceita que epá tenhas o meu corpo e não interferas entrefiras nos meus assuntos virtuais com o meu objeto o meu telefone tá tudo fixe mas se vens interferir nas questões de os bens materiais quer dizer o meu telefone as minhas saídas tudo isso quer dizer que já não tá bem porque há mulheres que querem viver assim e há homens também que querem porque na verdade que acham que devem viver assim é lógico porque na verdade se nós somos íntimos ao ponto de nos deitarmos juntos nos relacionarmos sexualmente então não há porquê quer muita energia para você dormir não há porquê são trocas de energias espiritual por isso é que não se deve fazer sexo com qualquer pessoa porque há trocas de energias negativas trocas de energias espirituais negativas acarretam maldições então devemos ter muito cuidado com o sexo e há pessoas que até tiveram pactos tem impacto tem energia negativa e aí dormiram conosco então é uma coisa muito cuidado quando estás a fazer troca de energia espiritual então isso mostra que não estamos a nos entregar a 100% não queremos uma relação aberta uma relação que mas calma mas isso foi dialogado desde o primeiro encontro desde a coisa eu vou ser assim eu vou sair acontece os fatos quando já 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 é contínua quer dizer que ele já tem acompanhado esse tipo de comportamento na sua parceira também já ouviu da mãe da tia do vizinho ainda assim ainda assim ele se submete aceita então não há nada para fazer não há nada porque nós devemos não há nada para fazer sentar para dialogar e dizer se queremos uma relação séria sem fingimento sem fins lucrativos são relações comerciais tudo que é comercial há sempre um fim lucrativo sim tudo que é comercial há sempre um fim lucrativo hoje em dia a maior parte não namora se não há dinheiro então quer dizer são relações que geram fins lucrativos mas não não são as mesmas relações que já mantiveram desde sempre e hoje e hoje vai perguntar quantas esposas quantas quantas namoradas estão felizes estão felizes não são as pessoas né sim porque os comportamentos a história nunca será a mesma mas rima frequentemente quer dizer as pessoas são novas quer dizer aí está a dizer que a história a história está a explicar quer dizer que a história nunca será a mesma mas rima frequentemente quer dizer virão novos atores então se não raciocinarem virão novos atores se não viverem na honra na dignidade na justiça na verdade então nunca nunca vão progredir se não haver libertação mental que é desprivatização mental quer você tentar fazer um raciocínio por si próprio pensar antes de reagir pensar por si mesmo e questionar fazer um discernimento não vamos poder avançar vamos estar sempre na mesmice a mesma coisa a mesma coisa é tipo é tipo é tipo é tipo é tipo você você nós temos que terminar mesmo por causa do carregar é tipo você quando vê por exemplo o marido que desrespeita a sua esposa quando vê um exemplo de respeito e a mulher por exemplo está a exigir o respeito a honra e a dignidade ele vai dizer ah você também anda a ver muito das relações dos outros não sei o que está a ver toda hora isso é ver toda a relação ou seja cada um tem a sua relação ou seja quer dizer é uma teoria para a perpetuação do desrespeito dos abusos não podemos imitar a relação dos outros porque cada um mas o respeito o tratamento com a elevação a transparência é imitar a relação dos outros não que deve viver para haver harmonia para haver equilíbrio certo quando se diz os bons exemplos é para serem imitados quando você vê alguém que pratica os bons exemplos que dá bons exemplos porque a melhor forma de ensinar é dar bons exemplos de educar é dar bons exemplos não existe outra forma então mas essa teoria é para a perpetuação do mal quer dizer quando a mulher quer exigir respeito você não está a ver muito a relação dos outros cada um não pode começar a trazer coisas dos outros para que quer dizer ele quer perpetuar o mal ele já está a desrespeitar quer perpetuar o mal é o mesmo que os nossos tios também muitas das vezes falam você vocês Obrigado.